Foi conduzido para a central de flagrantes Cassiano de Aguiar Souza, de 28 anos, acusado de ter matado sua sogra, Francisca das Chagas Guedeira, de 49 anos, a facadas, na tarde de terça-feira no bairro Piauí, em Parnaíba. Ela foi encontrada em casa ainda com vida, mas morreu no pronto-socorro do hospital de Seu Arco Verde. Policiais da Força Tática, junto ao serviço reservado da Polícia Militar, efetuaram a prisão. Bom, segundo informação da família, ela hoje receberia uma quantia de 3 mil reais de um benefício dela que estava atrasado. Eu acho que ele imaginou que ele confundiu a data que teria sido ontem. Devido ao recebimento desse valor, ele veio a cometer o crime. Com relação à documentação que a polícia acabou apreendendo, isso comprova que de fato que houve o crime, que ele seria sido responsável por essa ação? Bom, primeiramente foi encontrada uma camisa do filho da vítima, que o acusado chegou a vestir lá na residência e veio até a casa da tia dele, ali naquela praça ali, próximo ali no mercado da Caramuru, e deixou lá na casa dela uma camisa, certo? Em seguida, de posse dessa camisa, foi que começou realmente a desvendar o crime. Aí foi, depois que foi afetuada a prisão do mesmo, foi encontrada a documentação dela, cartão de crédito, foi encontrada a faca, foi encontrada a camisa que ele estava vestido, a calça ensanguentada, foi encontrada. Todo esse material foi encontrado e foi apreendido. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.